Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Essa é mais uma que tá tocando em todos os paredões E só quem sabe vai cantar comigo Bota na pegada de roqueiro E ela vem de jeito, vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa, qualquer um vaqueiro cama Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olha maldoso, muito perigoso Eu viajo nela, ela sabe fazer gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o raqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe, eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o raqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe, eu vou querer cair de novo Era um pisete diferente, era um pisete diferente E ela vem de jeito, vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa, qualquer um vaqueiro cama Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olha maldoso, muito perigoso Sabe que eu viajo nesse lobezinho gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o raqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe, eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o raqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe, eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco Se você não voltar, eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco Amor da minha vida Amor da minha vida, diz que vai voltar Quando eu bebo, eu só pensei te ligar Mas pare e peça, olha ela vai é pulsar Ou ela volta, ou eu vou me acabar Tava aqui no barzinho, está complicado Esse meu sofrimento Só vivo pensando em você Se você não voltar, vou acabar morrendo Amor da minha vida, diz que vai voltar Quando eu bebo, eu só pensei te ligar Mas pare e peça, olha ela vai é pulsar Ou ela volta, ou eu vou me acabar Muda a minha vida, muda a minha vida Muda a minha vida, diz que vai voltar Quando eu bebo, eu só pensei te ligar Mas pare e peça, olha ela vai é pulsar Ou ela volta, ou eu vou me acabar Vou me acabar O nome dele é Luca Aboiador Estrela o Casa Aboiador Estrela o Casa Aboiador O estorudo da vaquejada Olha que eu tô de boa hoje É dia de farra Chama as amiguinha, hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Elas são gamadonas na pegada do vaqueiro Eu tô de boa hoje, é dia de farra Chama as amiguinha, hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Elas são gamadonas na pegada do vaqueiro Outro canto, 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 canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Falou pro meu parceiro, bate em minhas veículos Em nome da hype, pronto Eu tô de boa hoje, é dia de farra Chama as amiguinha, hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Elas são como a dona da pegada do vaqueiro Eu tô de boa hoje, é dia de farra Chama as amiguinha, hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Elas são como a dona da pegada do vaqueiro Vai, vai! Que canto, que canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, que canto, que canto, gostosinho Eu apago a luz e tô sentado, estou estourinho Em nome da hype prometeceram em trabalhão Isso é lugar boiado O estouro das laquejadas Balançar, balançar, balançar Meu bem, eu te ligo Com tantas saudades Telefone toca E você não atende Eu tô quase louco Pra lhe dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Um lindo momento, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Olha aqui, pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Olha aqui, pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Vem me escutar Em nome de Berro Estudo O estudo do sucesso Show papá Em nome da Raipe Pronto Meu bem, eu não ligo Com tantas saudades Telefone toca E você não atende Mas eu tô quase louco Pra lhe dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer O lindo momento, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Olha aqui, pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Olha aqui, pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Isso é o carro, não é a dor O estouro das vaquejadas Aí vem descendo, vem trabalhando Celo com os apoia-dum Aí vem descendo, vem trabalhando Celo com os apoia-dum O estouro das vaquejadas Balança, balança, balança E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu bem Mas eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Já sabe que se é suingado É Lucas Aboiador É show, papai E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Quando eu sair Te amo, meu bem Eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Esse é o forrozão de vaquejada Pra você dançar Apenas com sua imaginação Apenas com sua imaginação E não me julgue Eu não vou te fazer O mim Bruno BH Oi, oi Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando um MD Patuxa e adenalão Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD Patuxa e adenalão Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucada no papamento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucada no papamento Vou catucar, vou catucar Vou catucada no papamento Ela gemeu quando eu voltei dentro, vou catucar dançar para o vento Ela gemeu quando eu voltei dentro, vou catucar dançar para o vento Vou catucar, vou catucar, vou catucar dançar para o vento Isso é nunca, bora, bora Eita menino, se é suigado, já sabe que é uma moeda doido Balança, balança, balança Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho me dei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só vendi pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só vendi pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Alô, ah, eu só vendi pra não sofrer Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho me dei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só vendi pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só vendi pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Céu apoiador Atualizei É na pegada do raquete diferente Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe pra base certa que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe pra base certa que não entra vacilão Vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão O Nato já parou pra pensar Que é automático quanto mexe sem parar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue controlar O Nato já parou pra pensar Que é automático quanto mexe sem parar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue controlar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue controlar E o Nato já parou pra pensar Que é automático quanto mexe sem parar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue controlar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue controlar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue mais parar Mudar balanço e você não consegue mais mais Mudar balanço e você não consegue 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 mais Ela tá solteira, mas ela tá carente Revoada, ela vinha em dentro No balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de bebo, mas ainda é sede Se apaixona por um menino Pode adentrar e adela Me adentrar e adela Eu vou adentrar e adela Eu vou adentrar e adela Pode adentrar e adela Eu vou adentrar e adela Toma, toma, vai ser safada Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, ela vinha No balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de bebo, mas ainda é sede Se apaixona por um menino Pode adentrar e adentrar e adentrar E adentrar e adentrar e adentrar e adentrar Eu vou adentrar e adentrar e adentrar E adentrar e adentrar e adentrar e adentrar Olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Na raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Na raba dela E atrapalma Na raba da igreja Atualizei 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 Mais uma vez como sempre, né? Ai vida, ai vida, vida não, ok Bota a lima e a cia pra novinha com jiqui Tu vai ver, putaria Poxa mais amiguinho, o baile vai ferver E só quem é gostosa, levanta a mão Bota a lima e a cia pra novinha com jiqui Tu vai ver, putaria Poxa mais amiguinho, o baile vai ferver E só quem é vaqueira, levanta a mão E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Aqueira sentando, sentando, sentando Balança, balança, bota na levanta do vaquei Boca de medo gravei Bota de melancia pra novinha com jiqui Tu vai ver, putaria Puxa mais amiguinho, o baile vai fremer E só quem é gostosa, levanta a mão aí Bota de melancia pra novinha com jiqui Tu vai ver, putaria Puxa mais vaqueirinho, o baile vai fremer E só quem é gostosa, levanta a mão aí E vai sentando, sentando, sentando Laudinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Laudinha sentando, sentando Laudinha sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando, sentando Ai, seu CD e Lucas, apoiador Vai batendo o paredão, vai batendo o paredão Vai batendo o paredão Ai vida, ai vida, ai vida, ai vida Isso é Lucas, apoiador Quando tudo começou Você era encantada Eu sei do seu primeiro amor Você é minha namorada Sempre me amou E agora quer se separar O que aconteceu? Que não liga mais pra mim O que está errado pra você agir assim Onde eu errei Perdoaceu e machuquei Meu coração tá com saudade Por favor, não me diga bem Eu lhe amo de verdade Quando tudo começou Você era encantada Eu sei do seu primeiro amor Você é minha namorada Você é minha namorada Você é minha namorada E agora quer se separar E agora quer se separar Eu lhe amou de verdade Eu lhe amo de verdade Por favor, não me diga bem Eu lhe amo de verdade Por favor, não me diga bem Eu lhe amo de verdade Eu lhe amo de verdade Eu lhe amo de verdade